Você me conhece? Eu sou conhecido porque eu uso a cabeça no campo de futebol, mas também eu uso a cabeça quando viajo. Eu sempre levo comigo o cartão da América Express. Já usei em mais de 40 países. Ele é conhecido e respeitado em todo o mundo, até nos lugares onde eles falam línguas estranhas, como o inglês. Para aplicar para uma carta, ligue 800-528-8000. A carta da América Express. Não deixe a casa sem ela. Não deixe a casa.